Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Leo e logo de cara olha o tamanho desse peixe galera. Eu achei esse vídeo aqui muito interessante, queria fazer um react junto com vocês. E se vocês curtem esse tipo de vídeo assim, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí e deixa o seu comentário que isso é muito importante pra gente também, beleza galera? Eita, que é ou não é um bichão muito bonito galera? Fala sério. Eita misericórdia, o Diego puxou uma espada galera, agora já não é mais a questão de pescaria, agora é samurai, agora o bagulho ficou esquisito pro peixe. Uma coisa eu te garanto, não é normal todo dia você ir na peixaria, chega lá e tá o cara molando uma espada velho, ou será que é? Pô, mas todo mundo tem que ter aquela unhazinha ali de coçar a ouvida hein? Hummm, olha um vizinho. E essa outra faca deles aí galera, essa é a questão né? Essas facas elas cortam muito, muito mesmo. Ah, eu acordei esse aqui em casa hein? Hummm, chamava até você, pra vir comer um peixinho frito. Se pegar na canela machuca... Percebam a destreza né? A habilidade né? E a faca como é que trabalha galera, os caras são muito profissionais. E um outro detalhe importante né? Outro detalhe importante aqui é a escama né galera? Não é couro né? Será que eu tô falando besteira? Eu acho que é a escama assim né? Pelo que eu tô vendo aqui é a escama né? Corta com facilidade não, corta. Hummm. O cara sozinho pra manusear o peixe fica difícil hein? Agora imagina o cara sozinho pra tirar esse peixe dentro da água galera. Hummm, não tira não, tira. É a escamação. Tira. UFAD. Queixinha. Tira. 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 Ó, e eles não desperdiçam nada, cara. O povinho que desperdiça nada. Podia mandar pra nós fazer pelo menos um caldinho, hein? Os toletinhos aí pra nós fazer um caldinho. Aí é que eu vi que esse gancho soltou, irmão. Chegou a me gelar que agora esse gancho soltou, quase foi na canela. Chegou a me gelar. Tudo organizadinho. Não, galera, fala assim, dona Maria. Você tá pensando, né? Se fosse eu, a gente tinha metido a faca de qualquer jeito, picotado esse peixe aí, tacado na panela. Mas os caras têm uma habilidade incrível, velho. Galera, eu me enganei. É couro ou escama? É escama, né? Eu vou continuar assistindo. É escama, correto? Ou será que eu tô me enganando no meu ponto de vista? É escama, correto? É escama, correto? É escama, correto? Vamos lá. Tá barulhinho gostoso, né? E corta mesmo, galera. Eu tô impressionado que a espada nem entrou em ação ainda, hein? Misericórdia. 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 Atenção Eu sei o que você pensou, né? Tu pensou mesmo que eu. Ah, ele vai jogar fora. Podia doar pra gente fazer uma sopinha, né? É ruim. Os caras não desperdiçam nada, galera. Nada. Aí, ó. Agora a gente vai ver a espada do homem. Hey, lá ele. Hey, 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 hey. Pedir pra que se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, se inscreverem no canal, deixar um like, compartilhar aí e comentar no vídeo sobre o que vocês acharam, porque isso é muito importante pra gente, beleza? Forte abraço. Eu sou o Léo e até o nosso próximo vídeo. Galera, desculpa mesmo, tá de coração.